A dona Joana Dark tem 65 anos e só nessa altura do campeonato foi notar que na certidão de nascimento dela faltava o sobrenome, Espírito Santo. Foi lá no cartório, cartório antigo demais, né, lá em Goiás Velho. Não sei, foi herdez lá, de certo, antigamente o pessoal não tinha tanto recurso igual tem, igual computador, essas coisas. Já a filha do Flávio tem 4 anos de idade e nem certidão de nascimento tem ainda. Não estuda, se adoecer também não pode nem dar entrada num posto de saúde, alguma coisa, porque não tem documento. O Flávio e a Joana Dark procuraram um estande da Defensoria Pública Estadual para resolver de vez o problema com a documentação. A ação faz parte do Maio Verde, promovido pelas defensorias de todo o país. Em 2018, a campanha promove o direito à documentação pessoal. Segunda via de certidão de nascimento, segunda via de certidão de casamento, para quem não tem condição de custear essa segunda via. Primeira via de RG, segunda via de RG, para quem não consegue pagar e está inscrito em algum programa social. Retificação de registro público, ou seja, para quem está com problema na certidão de nascimento, tem um nome errado, uma letra trocada, está faltando um D ali, tem um Souza com S, outro com Z. O estande foi montado na frente da Assembleia Legislativa e o atendimento acontece até sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. O mutirão vai durar só cinco dias, mas o escritório da Defensoria aqui funciona o ano inteiro. Aqui no Brasil, mais ou menos 3 milhões de pessoas não têm nenhuma certidão de nascimento. É essencial que a pessoa tenha a documentação para ela virar estatística, para ela poder ter acesso a programas de governo, para ela poder ter direito à educação, saúde. Dona Joana Dark está confiante que agora ela só sai daqui com o Espírito Santo registrado. Vim com toda a fé que eu vou conseguir, em nome de Jesus.